Gente, eu vi vocês dois, queria ser Douglas, Cidade dos Homens, Dandara, Filho de Romeu. Pô, vocês dois, aqui no ar, que eu vi assim, né? Tomei Maturig, tomei Maturig. Boi, Beto, você me defendeu, já me quebrei, já me quebrei, já me quebrei, já me quebrei agora. Mas isso é uma admiração, pensa nisso. É uma admiração, uma reverência. É a gente por você. Às vezes as pessoas vêm falar assim, nossa, poxa, você faz parte da minha infância. Aí a pessoa tá assim, um cara todo amarrantado, parece que morou em frente à praia. Falei, mano, quantos gritos a pessoa tem pra eu fazer parte da infância da pessoa, sabe? A sua é a amiguinhinha. Mas Spice Girls, como é que é o negócio do Spice Girls? Cara, eu era louca nas Spice Girls. Aí, resolvi fazer cover das Spice Girls e a gente cantava nos aniversários, assim. E meus pais super incentivavam. Então assim, eu lembro, super amor, meu pai fazia a luz. Romeu, né? É sobre isso, é sobre isso. Boy band, boy band, girl band e eu mature band, né? E você tem uma parada que eu sei que já me falaram muito, que tu chega no lugar e começa a batucar. Na verdade, tudo? Mania. Aliás, até dormindo, né? Você teve uma banda, não foi? Eu tive um grupo chamado Sou Mais Samba. Puxa alguma coisinha, consegue puxar alguma coisinha? É, deixa eu ver, deixa eu lembrar. Dessa época? Ela une todas as coisas... Toda a forma de amor. Como poderia explicar... Todo o cintureiro de rio... Taca, taca... Tanta lambada no mar... Ela une taca... Taca, 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 taca... Taca, 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 taca... A letra tá indo embora. Cô, ver, vai. Taca, taca... Com a transparência do lar Ela tá em todas as coisas Até no caminho que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de mulher Ela só precisa existir Para-me com o leite Atenção, senhoras e senhores Nosso primeiro indicado ao Emmy Internacional Pô, isso não é pouca coisa não Primeiro ator brasileiro Nossa, isso foi uma loucura, assim Surreal Quando eu recebi essa notícia Olha que engraçado A gente tava na Abolição, num bar Jogando sinuca com meu amigo Bebendo uma cervejinha Eu fui lá pra atender Quando eu vi que era meu empresário Eu falei, ah, tem que atender Ele, ah, só pra te avisar Afinal do ano você tá indo pra Nova York Eu fui lá pra participar do Emmy Eu nem sabia o que que era o Emmy E aí eu falei, cara E aí, calma, corta Pra eu olhar a televisão passando Em jornal Indicados, não sei o que Falei, tô eu aí Na televisão Jornal Nacional Não tem nem noção da dimensão Cara, eu era muito novo, né Eu tinha há 15 anos 14, 15 anos Cidade dos Homens, não foi? Cidade dos Homens Que eu fui indicado E a gente tem uma compositora aqui também Você compõe Não, eu escrevo poesia Eu escrevia poesia Há um tempo até que eu não escrevi Só que eu nunca consegui musicar minhas poesias Sabe? Por quê? Aí você acredita que Xande de Pilares Pegou pra musicar uma? Xande? Porra, Xande Qual a música que te inspira? Que te inspira Que te... Você fala assim, essa música me inspira Assim Caçador de Mim, Milton Que música linda Sensacional Não Por tanto amor Por tanta emoção A vida me fez assim Vamos fazer um pouquinho aqui Consegue? Do seu atroz Mansa ou feroz Eu, caçador de mim Vai, vai, vai Preso a canções Entregue a paixões Que nunca tiveram fim Vai, né? Vou descobrir O que me faz sentir Eu, caçador de mim Ai, isso é bonito, né? Caraca! Ai, isso é bonito! Uma tonelada de... Mas isso é muito lindo, né?